Olá, meninos e meninos deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima com a Astral Lencino, você mulher tá com a Astral Lencino, já tá cheirosa. Se não tiver cheirosa, bora passar um perfume pra ver essa resenha maravilhosa do Luda Floral que eu trouxe hoje pra vocês. Maravilha de perfume, tá bom? Bora passar um perfume, fica cheirosa com a Astral Lá em cima pra ficar aqui fazendo companhia pra mim, tá bom? Gente, a resenha é completa, tá? Falar da proposta do perfume, a projeção, a fixação, o que se destaca, né? E se você conhece o Luna Floral, deixa pra mim nos comentários, tá bom? O que você acha, qual foi a sua experiência, porque eu passo a minha experiência com a fragrância e gosto muito também de saber a sua experiência, tá bom? Um beijo maravilhoso pra você menina inscrita, se você ainda não é inscrita, bora deixar o like, bora se inscrever no canal, tá bom? Gente, bora também pro Insta, tá? Tem no Insta, eu falo sempre as novidades que estão chegando, tá bom? Então, assim, se você gosta de novidades, de lançamentos, bora também também pro Insta, se você quiser bater um papo, tá? Pode ir lá me perguntar, se for papo perfumado, pode tirar dúvidas, tudo, 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 tá bom? Eu espero você lá no Insta, dá um oi lá pra mim, tá? Então, bora pra esse vídeo que tá maravilhoso! Então, gente, olha só, resenha hoje é Luna Floral, que vem nessa caixinha aqui maravilhosa, tá? Olha só, o frasco é lindíssimo, né? Tem esse degradê, rosê, lindo, 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 borrifador. Olha só, gente, maravilha, esse frasco é lindo, né? Eu adoro, adoro, adoro o degradê, eu acho que dá um charme, né? E esse frasco, rosê, eu achei lindíssimo, né? Meio nude, meio rosê, né? Bora, vou rifar comigo! Delicinha demais! Delicioso esse chipre floral, né? Porque a família Luna é uma família chipre, esse não poderia ser diferente, né? Chipre floral lançado em 2017, gente, com muitas vindas e vindas, né? Que a natura é assim, ela tira, ela põe, ela traz e volta pra gente, né? Então, o Luna Floral, gente, é um chipre floral, tá? Então, assim, o que predomina são as flores, né? Traz a saída de pimenta rosa, bergamota, frutas vermelhas, tá? Tem uma saída bem fresca, bem aberta, tem uma evolução bem gostosa, não fica linear, né? Ele vai se transformando, vai passando por várias facetas, né? Abre bem fresquinho essa pimenta rosa também, que dá esse frescor com a bergamota, frutas vermelhas. Depois ele vai evoluindo pra um floral bem gostoso, que tem violeta ali do vale, tem nota de mel. Tem várias notas florais, tá? E assim, essa violeta, gente, na minha pele, ela não deixou, a fragrância não ficou atalcada, tá? Porque a violeta, dependendo da intensidade que ela trabalhada, né? Da forma que ela trabalhada, e sua intensidade também, ela pode deixar o perfume atalcado, tá? Mas aqui a violeta, assim, foi um abraço, né? Ficou super confortável, tá? Mas não veio atalcado. Talvez na sua pele você sinta esse atalcado, ela predomine mais. Porque a projeção, a fixação e a evolução da fragrância dependem muito de pele, né? Talvez na manhã você destaca tanto, na sua vai se destacar. Eu sei que é um perfume, gente, olha, te deixa muito cheirosa, te deixa muito elegante, né? Trouxe um conforto, trouxe um abraço pra mim. O Lírio do Vale tem uma pegada mais aquosa, né? Mas é uma fragrância leve, mas que ela marca a presença, né? Não é uma fragrância só leve, fragrância bobinha não, tá? Marca a presença, traz essa atilidade. Tem um lado romântico, um lado sofisticado, um lado elegante também. Dá pra se usar tranquilamente no seu trabalho, né? Eu sempre falo, desde a padaria até um casamento, né? Esse aqui realmente dá pra ir na padaria, dá pra ir no casamento. Você vai ficar elegante, sofisticado no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Na festa, em qualquer lugar que você for. Elegante, marcando presença, sem ser invasiva, tá? Porque não é um perfume invasivo. É um perfume que tem uma projeção legal, depois ele vai ficando mais rente à sua pele, né? Vai ficando mais intimista, mas ele deixa aquela nuvem legal. Todo mundo que tá ao seu redor vai sentir o perfume sim, tá? É um miscarado, é ambarado, né? Tem o patchouli, né? Porque o patchouli é o que que é o patchouli? O patchouli é a base dos chifres, né? Eu sempre falo, às vezes, o que são os chifres, né? Perfumes, gente, com estrutura, né? Que começa com cítricos. É o coco floral frutado, só floral, só frutado. E o fundo tem madeiras e tem o patchouli, né? O patchouli, realmente, assim, ele não pode faltar, tá? Ele é um miscarado muito gostoso. O patchouli, ele é tranquilo, tá? Não sinto ele desde o inicio, só sinto ele no dry down do perfume, né? Quando o perfume já tá indo embora, já tá na sua secagem. Eu senti ele por volta de duas horas, depois que eu tava com o perfume, que eu senti o patchouli mais marcante na minha pele. Mas marcante, assim, gente, não que seja invasivo, né? Ele marca a sua presença no perfume. Mas ele não é aquele patchouli. Nossa, que perfume cheio de patchouli. Não é, tá? Ele tá ali na base, né? Pra dar base do perfume. Mas, assim, é pra ficar essa pirâmide, né? De um chipre. Mas não me incomodou uma hora nenhuma. Porque o patchouli já não me incomoda, né? Porque eu adoro a nota de patchouli. E aqui vem bem tranquilinho, sabe? É um perfume bem redondo, bem equilibrado. Pra você mulher que gosta de chamar atenção sem invadir o ambiente. Sem ser invasiva, tá? Não precisa de muitas borrifadas. Ele chama muita atenção, assim... Chama atenção, que eu digo, porque é um perfume muito gostoso. Então, as pessoas vão sentir o seu perfume. Não precisa ficar com medo de um perfume intimista que ninguém vai sentir, não. Tá? Ele chama essa atenção das pessoas, né? Tô aqui. É mais ou menos isso. Mas sem ser invasivo, tá? É aquele que marca a presença sem invadir o ambiente. Por isso, ele é legal pro seu trabalho. É legal pra você ter como assinatura também. É um perfume super legal, tá? A improposta não é de chega chegando. A improposta não é de ser invasiva. Tá bom? A proposta é de ser mais intimista mesmo. Teve a projeção por volta de uma hora e trinta. E a fixação foi por volta de sete horas na minha pele. Uma ótima fixação. Amei o desempenho dele. Achei perfeito, perfeito, perfeito. Lembro sempre você de hidratar a sua pele. Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo, não é verdade? Não se esqueça disso. Não se esqueça também do like. Se inscrever no canal, minha querida. Beijo.